Ele me puxou pra fora e me bateu. Eu estava toda amarrada nele. Pra machucar ela de novo, eu te mato. Oi, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Pérola de Emanjá. E este é o quadro Relatos de Seguidores, onde você manda a sua história e eu conto ela pra todo mundo. Então se você quer mandar a sua história, manda pro nosso e-mail que vai aparecer aqui embaixo na tela. Relatos de seguidores, arroba hotmail.com Também tem outras formas de mandar relato. Fica aqui tudo na descrição, explicadinho direitinho, tá? Bora, gente, pro primeiro relato. Mas antes eu quero pedir perdão pra você se o som não estiver legal. Porque a gente comprou esse microfone aqui pra melhorar o áudio do canal. Então eu não sei configurar direito, não sei se tá ok. Eu estou ouvindo o meu retorno aqui, mas não sei. Pra mim ainda não parece que tá ok. Então já peço perdão antecipadamente, mas simbora. Vamos pro primeiro relato. A revelação do Erê. Tudo começou num certo dia. Minha mãe de santo também é filha de Emanjá e tem uma clara evidência que chega a dar medo. Pois bem, eu estava em uma sessão de cura. Ela veio na minha direção e me perguntou como estavam os meus filhos. Eu logo respondi, estão muito bem, graças a Deus. Eu fiquei apavorada, né? Mas ela tornou a vir ao meu encontro e disse assim, Certo, filha. Você terá uma surpresa muito boa. Ufa! Então eu não tenho com o que me preocupar, né? E ela respondeu, é triste da coisa que eu falar e não acontecer. Gente, guarda que foi exatamente isso que ela falou. Eu fiquei confusa, mas é exatamente isso que ela falou que eu tô tentando gravar aqui a segunda vez. Eu senti um frio que me arrepiou muito. Então fiz uma oração ao meu pai, Omolu, que ele me ajudasse, pois eu estava com medo de ser algo grave. Terminando minhas preces, entrei para o salão e fui receber os meus guias, mas aquilo não saía da minha cabeça. Os dias foram passando e nada da minha mãe de santo me dizer o significado das palavras que ela tinha me falado. Então tomei coragem e fui perguntar a ela, porque eu estava muito aflita com aquelas palavras. Ela apenas sorriu e disse que tinha visto um anjinho perto de mim e pensou que teria acontecido alguma coisa com os meus filhos. Mas como eu disse que não, ela percebeu algo mais, como se aquele anjinho tivesse vindo para dizer a ela que eu estava grávida. Nossa! Eu fiquei em choque, mas depois só ri e disse que não teria como estar grávida, porque eu tomo anticoncepcionais e estavam normais as minhas regras. Então ela me perguntou, você já fez exame de sangue? E eu disse que não, porque eu não estava grávida. Mas depois eu fiquei pensando, então eu fui fazer o exame de sangue. Com dois dias, recebi o resultado e fui correndo. Mostrei para ela. Deu negativo, até sorriu. Só que ela disse para mim, é triste da coisa que eu disse e não acontecer. Fiquei frustrada e disse assim, eu nunca vi criança se esconder em exame de sangue, porque no sangue mostra tudo ao meu ver, né? Assim eu pensava. Mas em abril, com seis meses depois, veio a confirmação por uma criança, uma erê. Chegou para mim e disse, tia, o seu bebê já está pronto para sair. Eu fiquei em choque. Então eu disse, a tia não está grávida não. Mas ele tornou a dizer, está sim, tia. Neném, eu estou vendo o neném aí. E eu tornei a teimar. E ele disse, tia, eu estou vendo o neném, tu está com o neném na barriga, você está grávida. Eu fiquei confusa, né? Eu tinha feito o exame de sangue e deu negativo. Não tinha sintoma nenhum. E a minha mãe de santo já tinha falado a mesma coisa. Eu fiquei, meu Deus. Senhor, o que está acontecendo? Quando foi no dia 10 de abril, eu passei muito mal. Fui para o hospital. Chegando lá, o médico me perguntou, o que tinha acontecido? Então eu disse, eu estava com uma dor muito forte na barriga, insuportável. E ele perguntou, você está grávida? E eu disse que não. E ele continuou, você tem certeza? E eu respondi, tenho sim. E ele tornou a perguntar, você tem certeza? E eu disse, doutor, eu tenho certeza, eu não estou grávida. Certo, vamos tirar essa dúvida. Ele então me mandou para a maternidade. Eu fiz um ultrassom abdominal. E lá eu descobri que eu estava com seis meses de gestação. Pois é, ela se escondeu, né? E eu cheguei na casa da minha mãe de santo em choque. Chorei, sorri. E ela perguntou, o que foi, minha filha? E eu disse, estou grávida. Ela sorriu da minha cara horrores. E disse, eu te disse. É triste da coisa que eu disser, minha filha. Por que ela fala desse jeito, gente? Até agora eu não entendi. Por que você não fala? Para de falar em parábolas, mãe. Benção, obrigada. Essa criança veio com o propósito. E o propósito dela não era dela se revelar agora. Ela só se revelou na hora certa. E essa criança, eu já tinha sonhado com ela. Já tinha visto ela. Um anjo que veio até você. A mãe, Tereza Légua, já disse. Que é dela, filha dela. E que ninguém tira. Arrepiada. O tempo passou. E com seis meses e quinze dias, eu passei muito mal na gira de cura. No salão. E a mãe, Tereza, veio até mim e disse. Minha filha, o que aconteceu com a minha pequena? Ela não está bem. Ela está amarrada. E a minha filha tem quatorze nós. E o cordão estava com quatorze voltas no pescoço dela, já muito sufocada. Eu entrei em desespero. Meu Deus, a minha filha vai morrer. O que eu faço? Ela veio, me botou no meio do salão, de frente para o altar. E pediu para toda a corrente rezar junto com ela, para a frente do tambor. E disse que a prioridade era eu. Eu fiquei muito preocupada. Mas ela disse que não era para eu me preocupar. Que era para eu manter a minha calma. Porque a filha dela jamais deixaria acontecer nada com ela. E nem comigo. Ela disse que seriam quatorze dias de reza. E ao final dessa reza que ela fez, eu senti uma tontura. Minha vista escureceu. Eu acho que eu desmaiei. Eu não sei. Como se tivesse me feito mal aquela oração. Então, aos quatorze dias, no último dia, ela rezou para mim. E saiu aquele peso todo. Um peso muito grande que eu sentia que me puxava para baixo. Que puxava minha barriga para baixo. Aquele peso não era normal de uma gravidez. E ela disse para mim. Minha filha, você está salva. Minha filha está salva. E assim, eu fui para casa. Só que ela disse que eu ia receber uma visita. E eu pensei que fosse ela, né? Que vinha terminar o serviço. Viria a rezar em mim e etc. Uma coisa assim. Mas eu jamais imaginei, na minha vida, que eu iria sonhar com um cigano. Esse sonho que eu tive com ele foi assim. Eu estava numa estrada, numa encruzilhada. E tinha uma árvore. Um pé de laranja muito grande, cheio de frutos. Eu estava sentada no chão com um cordão de algodão muito grande. Eu estava toda amarrada nele. Será que isso tem a ver com a gravidez amarrada? O bebê todo amarrado lá dentro? E ele tinha vários nós nesse cordão. Vários. E eu tentava desenrolar, tentava desamarrar. Quanto mais eu tentava, mais me enrolava. Mas eu me atrapalhava. Estava muito atrapalhada. E do nada surgiu um homem bonito, alto, de cabelo solto, cacheado, com uma faixa vermelha na cabeça. Uma blusa azul, entreaberta, no peito. E uma calça branca. Ele olhou para mim e disse. O que foi que aconteceu? E eu respondi. Eu estou tentando desenrolar, mas eu não estou conseguindo. Ele veio, pegou uma ponta e me entregou. Pegou outra ponta. Não sei como ele fez, mas ele conseguiu desenrolar tudo muito rápido. Então ele olhou para mim e disse. Agora pronto. Agora você está desamarrada. Eu quebrei todos os nós que você tinha. Então eu levantei e agradeci ele. Meu Deus, estou me arrepiando inteira, gente, com essa história. Por quê? Eu perguntei se eu iria ver ele de novo. E ele disse para mim que sempre esteve comigo. Você pode não me ver, mas eu sempre estarei com você. E fui andando e dançando nessa estrada. Até quando ele sumiu. E foi aí que eu acordei chorando. Meu marido me perguntou o que tinha acontecido. E eu não consegui responder nada. Mas na minha cabeça, eu agradeci a todos os guias e a Umbanda. Bom, esse foi o meu relato. Mas eu precisava contar todos os detalhes. Beijo, Pérola. Adoro você. Muito obrigada por mandar essa história, amiga. Mas só que, ó. Eu só não sei se eu fiquei confusa aqui no esquema. Sua filha está bem, né? Nasceu bonitinha, bonitinha. Com certeza está bem, gente. Porque para ela contar esse relato de superação. De que teve o amparo da espiritualidade. Tal com o problema aí que estava ocorrendo, mano. Mas depois manda para nós que a gente fica preocupada, entendeu? Obrigada. Beijos. Bora para o próximo relato. Minha Ere me livrou de uma enrascada. E a Ere incorporou num bar. Olá, como vai, Pérola? Me chamo Miriam. E quero te contar um dos relatos mais recentes que aconteceram comigo. São dois relatos em um só. Só para te esclarecer, eu nasci num berço evangélico e católico, meio a meio. E já passei por várias religiões. E desde já te peço desculpas, pois o meu relato será longo. Pode dizer o meu nome. Não tenho vergonha. Não sou de religião nenhuma, mas sou um bandista de coração. Pérola. Moro com um rapaz há oito anos. E tenho uma história de relacionamento... Aquela palavra lá que não pode rolar no YouTube, porque senão eles ficam atrás da gente, não deixa liberar o vídeo. Pois bem, não vou falar a palavra. Um relacionamento ruim, você me entende? Tenho até vergonha de falar disso. Mas assim que começa o meu relato. O dia que meu erê me livrou e se apresentou para mim e me contou a sua história de vida encarnada. Ah, espero que você tenha contado tudo aqui. Obrigada. Aquela que nem assim, gente. Assim começa o meu relato. Eu havia saído em um fim de semana com o meu marido. Vamos dar esse título para ele. E com um casal de amigos. A minha amiga também é macumbeira. Estávamos em um bar, bebendo. E lembro muito bem de ter bebido um pouco além da conta. Minha amiga fuma. E como no bar não podia fumar, ela me chamou para ir junto com ela na esquina para ela poder fumar. E eu fui. Detalhe, era uma encruzilhada. Pérola, minha linda. Eu só lembro de duas coisas. Eu estava ouvindo ela bem longe falando comigo. Depois só lembro dela me chamando e me dizendo. Miriam, você está bem? E eu dizia que estava com frio. Ela segurou minhas mãos e sacudia. E ela me dizia. A sua moça veio e me deu um recado e te deixou um recado. Mas aqui não é lugar nem hora para eu falar isso para você. Detalhe, eu nunca havia incorporado antes. Voltamos para o bar e minha amiga comprou oito pacotes de jujuba colorida para levar para as filhas dela. E me deu um pacote. Ficou com sete. Dentro de uma bolsinha, em cima da mesa. Então, chegou a hora de irmos embora. E meus amigos chamaram o Uber. Foi quando o meu marido, já bêbado, me olhou com cara de ódio e falou. Vamos andando e não de Uber. Me despedi do marido dela. E na hora que fui me despedir dela, senti algo estranho. Como se meu corpo tivesse quicado. E depois disso, não lembro de mais nada daqui para frente. O relato será contado pelos fatos narrados para mim, pela minha amiga. E me disse, depois de ir dos três pulos para trás, como pipoca explodindo na parede. E que eu olhei para ela e disse, até logo, tia. E fui embora com o meu marido. Até logo, tia. Para. Agora vem o relato pela boca do meu próprio marido. Ele disse que eu vinha andando, na rua, feito criança, pulando e saltando e comendo as jujubas. Até chegar em casa, lambendo os dedos da mão. E como se os dedos estivessem melados. Chegando no portão de casa, ele disse que eu olhei dentro dos olhos dele e disse bem alto para ele. Se você tocar um dedo nela, para machucar ela de novo, eu te mato. Virou as costas e entrou para dentro de casa. Gente, como? Viu quando eu falo que a Ere só incorpora fora? A Ere não, a entidade, né? A entidade só incorpora fora do terreiro em casa de vida ou morte. Pois bem, olha o exemplo aqui que nós temos. Meu marido dizia que eu estava com o diabo no corpo. Jesus. Ele disse que eu entrei para o banheiro, tomei banho, troquei de roupa e coloquei algo dentro da gaveta das toalhas do banheiro. E que eu não deixava de olhar fixo para ele, com um olhar de raiva. Gente, está parecendo esse chumirim, para. Ele disse que eu deitei e dormi. Nesse dia, ele não dormiu na mesma cama. Dormiu no chão, você acredita? Claro, gente, quem tem filoscópio tem medo. Gente, maravilhosa. Ele é uma senhora, depois me fala o nome dele para acender uma vela para ele. Jesus, acho que ficou com muito medo. Pela manhã eu acordei e fiz o café, pois o meu marido saía cedo, às cinco e meia, para trabalhar. Acordei estranha, mas bem, foi quando ele me contou o que havia acontecido. Eu sorri, eu ri da cara dele, desacreditada. E disse, ah, você está de bobeira, está falando isso só porque eu estava bêbada e você me trouxe para casa. Ele disse, você sabe que eu não gosto dessas coisas. Meu marido não gosta de macumba, espiritismo, qualquer coisa que seja relacionado com religião. Então, com raiva, saiu e fui trabalhar. Pérola, eu fui no banheiro e mexi na gaveta de toalhas. E para o meu espanto, encontrei oito pacotes de jujubas coloridas vazias dentro da gaveta. Gente, mas não era da sua amiga? Peguei e levei para a cozinha e deixei em cima da mesa. E fui tomar o meu café. Pérola, não sou chegada em doces, não gosto muito. Eu havia ganhado da minha comadre um pedaço de bolo de festa no dia anterior. E quando abri a geladeira, foi a primeira coisa que eu vi. E minha boca encheu de água. Eu coloquei aquele bolo na mesa e fui comer ele com o café. Pérola, na minha primeira garfada que eu coloquei na boca, senti um arrepio e olhei para frente. E o vi. Ele sorriu para mim e disse, Oi, das mães. Agora você acredita que fui eu que trouxe você ontem para casa? Das mães. Eu só fiz isso porque ele ia machucar a senhora das mães. Eu não ia deixar ele fazer isso. Gente, mano. E falei com ele o dia que ele batesse de novo na senhora das mães. Eu mato ele. Mato mesmo. Ele que brinque comigo. Não gosto dele. Então, eu perguntei o nome dele. Pois até então, Pérola, eu só sabia que eu tinha uma erê. A Mariazinha da beira da praia. Foi quando ele disse que o nome dele, meu nome das mães, agora, é Pinga Fogo. Falei que era chumirinho, para. Mas eu tive outro nome em outra vida. Quando eu era encarnado. Das mães, eu sofri muito. E morri por um pequeno pedaço de bolo. Sabe das mães? Eu gosto muito de bolo. E de ubas, que no caso é jujubas. Foi então quando ele me contou a sua história. Para! Ele então me contou que a mãe dele era linda, branca, com os cabelos longos da cor de fogo. Pele suave, cheia de pintinhas no rosto. E ela havia se apaixonado pelo pai dele, que era um negro, faceiro, alto, bonito. Mas era um escravo na senzala. E eles se encontravam escondidos. E que minha mãe estava de casamento marcado com outro moço fazendeiro. Foi quando a minha mãe já estava grávida de mim. E o pai dela, o cara de bravo, descobriu a barriga que já estava grande e não dava para esconder. E ele perguntava de quem é esse filho. E prendeu ela no quarto até o final da gravidez. Mas o pai da minha mãe descobriu sobre o meu pai. E ele botou o meu pai no tronco e o chicoteou até a morte. Naquele mesmo dia, nasci. Minha mãe teve pouco tempo para me dar o seu leite. Pois ele me tirou dos braços da minha mãe e ia me matar. Minha mãe ficou de joelhos e implorou para o pai dela para que não matasse o filho. Deixe que ele pelo menos seja criado como uma das crianças da cozinha por uma das escravas. E aquele homem, ruim, deixou eu viver. Mas sempre que podia, ele sempre me batia e me machucava. E a mãe da minha mãe também não gostava de mim. Ela me olhava com ódio no olhar. Mas a minha mãe, quando podia, ia lá, onde eu dormia, perto dos cavalos, próximo ao milharal. E me fazia um afago. Cantava para mim e me dizia, meu filho, eu te amo muito. Por você, eu dou a minha vida. E me cobria com os seus trapos velhos e ia embora. No dia seguinte, acordei com um cheirinho de bolo fresquinho e quentinho. Que cheiro bom. Foi quando eu passei pela mesa que estava bonita, cheia de comida. E lá estava o bolo. E eu estava com muita fome. Pensei, um pedaço só ninguém vai notar. Peguei e comi. Mas havia ficado no chão e perto da minha boquinha alguns farelos do bolo. E aquele homem, ruim, viu. Então, ele me puxou para fora e me bateu. Pegou a palmatória de madeira e bateu nas minhas mãozinhas, tão pequenas, até ficarem sangrando. Minha mãe gritava chorando, pedindo para não fazer isso. E o pai dela sempre dizia, eu devia ter matado ele quando ele nasceu. Eu fiquei com tanta raiva que corri para dentro do milharal. E disse, hoje ele me paga. E minha mãe ficou lá, esperando que eu saísse do milharal. E eu não saía. Foi quando ela entrou. E eu não vi. Eu estava seco de tanto ódio para me vingar. Peguei uma tocha de fogo. E saí espalhando em círculo pelo milharal. Para queimar tudo. E como uma criança inocente, fiquei cercado pelo fogo. Que foi se fechando. Meu Deus. E eu só ouvi a minha mãe me chamar. Ela me chamou, mas já era tarde demais. O fogo tinha pegado em todo o milharal. E ninguém conseguia apagar. Eu corri queimando, abraçando. Meu Deus. Eu morri queimado, abraçado com minha mãezinha que me deu a vida dela por mim. Como ela havia dito. Ela trabalhava no plano espiritual também junto comigo. Eu morri com sete anos por causa de um pedaço de bolo. E da minha raiva por ter sido maltratada. Como adoro pular, morri no fogo. Me deram o nome de pinga-fogo. Quem cuida de mim é a avó Cambinda. Essa é a minha história das mães. E você pode contar. Para quem você quiser. Aqui estou eu, te contando a história, Pérola. Do meu pequeno erê, pinga-fogo. Gente, para que eu não vou chorar. Ele foi embora como um passe de mágicas na minha frente, dizendo. Tenho que ir. Cambinda está me chamando. Ela fica brava quando eu não vou rápido. As bênçãos das mães. Pérola, antes de te contar esse relato, pedi permissão a ele. E ele me deu a permissão. As características físicas dele. É um menino um pouco maior do que os normais. Com sete anos. É mulato, cabelos com cachos feitos. E os seus são ruivos da cor do fogo. É buchechudinho. E tem os olhos arregalados numa cor verde. Muito sorridente, alegre. E adora pular e saltar. Sem falar que ama jujubas e bolo. Ah, Pérola. Tempo depois eu descobri que ele é um eixo mirim. Que trabalha resgatando a alma dos baixinhos nos umbrau. Ai, meu Deus. Pérola, esse foi um dos meus relatos. Desculpa se ficou grande. Mas tinha que te contar. Tenho outros. Mas fica por uma outra vez. Beijos, Pérola. Amo a sua página. Vejo os relatos todos os dias. Isso fortalece a minha fé. Cada dia a mais. Beijos. Muito obrigada por mandar essa história, mulher. Me emocionou. Me emocionou. Mas muito obrigada. Bora para os beijos. No vídeo de hoje eu quero mandar um beijo para a Silvia do Telegram. Para o Rubem Souza de Osasco. Que também está lá no Telegram. E também para a Kátia Alexandrine. Uma membrana aqui do canal. Então membrana e se você também. Um beijo para vocês que assistem aí. Até o final. Muita ché. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.